Eeeeee, batizou! Esse é o batido de unismo aqui É o batido de unismo aqui, olha É o mais novo limoeirense se batizando aqui As margens das barras das pedrinhas Seja bem vindo de unismo Seja bem vindo de unismo Você é o mais novo filho da nossa terra querida Vou não, vou não, vou ficar